Fala, rapaziada, Telo Santana pra mais um vídeo. Hoje eu vou falar pra vocês sobre um tópico bem interessante, que é como importar sem erro. Se você parou de paraquedas aí, meu nome é Telo Santana, trabalho com importação e exportação e hoje eu vou falar sobre como evitar qualquer tipo de erro quando a gente estiver falando sobre importação. Vou listar alguns tópicos importantes e a partir daí a gente conversa e eu conto um pouquinho mais das histórias sobre importação, que é super importante pra quem tá começando aí e quer saber um pouquinho mais sobre importação, sobre China, sobre mundo e qualquer outro país do mundo. Você pode também estar utilizando essas referências não somente pra China, mas também se você quiser importar do Vietnã, da Ásia, de qualquer outro lugar do mundo, você pode fazer isso tranquilamente. Mas vamos lá então, vamos falar sobre como importar sem erro. Escolhendo o fornecedor certo. Esse é um dos pontos mais importantes aí pra quem realmente tá trabalhando com importação e quer evitar qualquer tipo de erro. Escolher os fornecedores é um dos pontos mais importantes aí. Por que que eu digo isso? Porque se você estiver comprando com um fornecedor errado, acreditando que ele vai ser um ótimo fornecedor pra você, pode ser que você esteja tendo um grande problema aí na parte de comunicação e também na parte de escolha. Eu já escutei muitos clientes que compraram de um fornecedor, um, dois, três pedidos, no quarto pedido acabou tendo problemas. Então, pra você evitar todo esse tipo de problema no seu processo de importação, a escolha do fornecedor é essencial pra realmente você ter grande sucesso na sua importação. Então, não acredite se, ah não, ela foi gente boa comigo, ela foi legal comigo. Esses pontos são importantes, mas as pessoas realmente têm que ser profissionais. Se elas forem profissionais e derem toda a atenção possível, ótimo. O chinês, ele não vai ser o seu, vai dar, fazer carinho em você, essas coisas ele não vai fazer, tá? Mas ele vai dar o maior suporte pra você possível. Isso é o mais importante, porque digamos que você queira comprar de um fornecedor porque ele tem preço, mas a comunicação é ruim, ele não consegue falar com você, você não consegue discutir preço, você não consegue fazer nada além de preço. Adianta alguma coisa? Às vezes não adianta pra nada. Então, o preço é importante, mas a comunicação, sem dúvida, é mais. Eu prefiro pagar pra um fornecedor a 2,10 do que pagar 2 e ter um serviço ruim e o cara não me responder e ele fez a 2, mais do que pagar realmente 2,10 no outro. Às vezes, quando a gente tá no Brasil, a gente faz a parte de comunicação direto no Brasil, principalmente a parte de compras, também vendas. É mais fácil você tá na língua oficial português e falar, cara, sacanagem, você fez uma coisa aqui que não gostei. Pode se expressar de uma maneira muito melhor quando você tá falando do Brasil, mas quando você tá falando na China e você quer discutir 10 centavos, realmente, se você tiver uma comunicação muito melhor com esse de 2,10, foque nesse de 2,10 aí pra você não ter problema, e principalmente por essa questão de distância e cultura, né? Esse é um dos pontos mais importantes. Outro ponto bem importante que eu anotei aqui também é como funciona o processo de importação. Como é que funciona do início pra evitar esses tipos de erro, né? A gente sempre tem que deixar, porque eu sei que dentro da plataforma aqui, principalmente do YouTube, tem gente que quer comprar pra consumo e tem gente que quer comprar pra fazer a parte de importação e revenda, né? Se você estiver falando nessa questão da importação e revenda, você tem que lembrar que você vai ter que pagar uma série de impostos no seu processo de importação. É completamente diferente quando você tá falando como consumidor final que você quer comprar um produtinho pra botar na sua casa, ou um teclado, mouse, qualquer coisa pra você botar na sua casa, é diferente. Então, esse vídeo aqui, se o seu caso é pra consumo próprio, não é o foco. Aqui a gente tá falando pra importação, pra grandes escalas, ou seja, pra importação empresarial em grandes volumes. Então, como é que funciona todo o processo de importação? Eu vou resumir de forma prática, claro, objetiva, que eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso. Mas, primeiro, você tem que achar o fabricante, tem que achar um confiável, não adianta achar qualquer um que tá na internet aí. Você tem que identificar o produto que você quer comprar, pegar a famosa cotação, quotation, A partir daí, você identificou, gostei do preço, é isso realmente que eu quero. O que você vai fazer? Você vai conversar, provavelmente, com um despachante logístico da sua empresa aí, pra cuidar toda a parte logística, ou seja, transporte, despachante aduaneiro, liberação de carga e tudo mais. Assim que tiver calculado todos os impostos que você vai pagar por antes desse produto, você pode, realmente, começar o próximo passo, que é o quê? Fazer a parte de pagamento. 30 e 70, normalmente, é uma das regras mais básicas de importação aí pra quem quer comprar da China. 30 antecipado e 70 quando a mercadoria sai da China. Fez isso, o que você vai ter que fazer agora? Pagar o 30%, ligar pro Theo e falar, ô Theo, preciso aí de uma inspeção na fábrica. A gente vai lá na fábrica e identifica o produto pra você, se tá tudo ok. Eu falo, cara, jovem, tá tudo ok, pode pagar o 70%. E normalmente você vai pagar o 70%, eu vou mandar fotos, vídeos, a decisão é sua, não é minha. Eu só vou mandar fotos, vídeos e falar o que a gente viu durante a sua produção. Aí, o fabricante vai colocar no container e vai enviar esses produtos pra vocês através, normalmente, carga marítima. Pouquíssimas importações faz carga aérea, só se for um produto com um volume, um peso muito baixo, sei lá, ouro, algo do tipo, né? Ou uns componentes eletrônicos em específico, que não pesa nada, dá pra fazer via aérea. Mas 90%, quando a gente fala em grande escala, é importação marítima. Aí, o despachante libera a mercadoria e faz todo o processo. Mas, esse seria o básico, né? Então, se você não fizer isso, você já vai estar cometendo um erro. Então, o tópico do vídeo já tá linkado com esse outro tópico que é super importante, que é fazer toda a parte de saída dessa mercadoria da China pro Brasil, pagamento de impostos e garantias que realmente vai estar tudo certo, né? E uma coisa importante também que eu anotei aqui, que eu tô olhando pra realmente falar pra vocês, é verificar a reputação desse fabricante. Além da confiança, a reputação. Quem é ele? Pra quem que ele vende? Pra quem que me indicou? Aonde eu encontrei ele? Essas coisas são muito importantes pra você identificar e evitar qualquer tipo de erro no seu processo de importação. Ah, encontrei esse fabricante na feira de cantão. Opa, beleza. Na feira de cantão já é um ponto positivo, porque normalmente quem tá lá vai estar durante todas as fases, né? Na primeira, na segunda, na série, na verdade, né? Em abril, outubro, abril, outubro, abril, outubro, eles não estão lá há pouco tempo. A grande maioria das vezes que eu pergunto, ah, quanto tempo você já tá aqui? Conversinha furada que a gente joga dentro da feira de cantão. E os caras falam, ah, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, cara, normalmente eles estão lá 15, 20 anos no mesmo stand. Se você viu agora nessa edição de abril, se você voltar lá em novembro, ele vai estar na mesma posição. Se você voltar no ano que vem, em abril, ele vai estar na mesma posição. Então, nos últimos 15 anos, cara, a gente já sabe que dentro da feira de cantão dá pra confiar. Porque o que eu digo confiar e evitar erro? Porque, cara, se você vai lá e conversa com ele, cara, tu fez uma sacanagem comigo, e tenta explicar pra ele, ou se você não tiver, contrata um tradutor, contrata a gente aí que a gente pode estar ajudando vocês lá também. Mas é isso, você pode conversar. Então, a reputação é super importante aonde que você encontrou. Não confiem nos seus amigos. Por quê? Aconteceu de um caso de um cliente que entrou em contato, que um amigo indicou um fornecedor, e aí o que aconteceu? Deu problema na mercadoria. Então, cara, às vezes os amigos são bons, mas não é negócio, entendeu? Um amigo é bom pra ir tomar cerveja, pra trocar, comer uma carne, trocar uma ideia, ótimo. Mas, se você precisar de profissionais, você vai ter que pagar e você vai ter que contratar. Tudo que vem de graça, você tem que, epa, tem que cuidar bastante. Então, contrato profissional. Se tiver dúvida, manda mensagem pra gente, que a gente vai te passar as informações melhores possíveis, de acordo com a nossa experiência. Mas, não é, tipo, amigo de verdade, que vai lá e vou tomar cerveja com você. Não, cara, a gente vai fazer negócio, e eu vou passar as informações necessárias pra vocês, pra que você evite qualquer erro na sua importação. Mas, outro próximo passo bem importante pra gente falar nessa questão de evitar erro é como negociar o preço direto com o fornecedor. Dentro da feira de cantão vai ter inúmeras coisas. Vai ter fabricante, vai ter fornecedor, vai ser empresa de trade, vai ter tudo que você imaginar. Mas, independente de quem for, o foco dos chineses é fazer a parte de exportação. Direto com o fabricante, ou fornecedor direto e tudo mais, os fabricantes na China, em geral, eles não querem focar na parte de exportação. Eles querem focar no quê? Na parte de produção. São poucas empresas que fazem a parte de exportação, produção, distribuição, logística e tudo mais. O que normalmente eles fazem? Eles montam uma fábrica, começam a produzir, vendem pro mercado nacional, vendem pro mercado exterior, porque vem algumas pequenas demandas, focam ainda no mercado nacional chinês gigante. E aí tem a prima dele, que sabe falar inglês e sabe montar uma plataforma dentro do Alibaba. Ela entra dentro do Alibaba, monta uma plataforma, e a partir daí ela começa a atender os clientes falando que é fábrica. Mas a fábrica é do tio dela, ou às vezes é do amigo dela, e eles acabam fazendo isso. Então, contratar direto deles, ou você tem que ter um escritório dentro da China pra conversar direto com a fábrica e comprar deles e fazer todo o processo de exportação, ou contratar a tia-prima, a pessoa que fala inglês. Realmente é bem difícil você estar conseguindo direto na fábrica se não for num nível de escala muito grande. Ah não, é uma fábrica gigante e tudo mais, é uma renomada. Aí essas empresas normalmente têm um departamento interno pra fazer toda a parte de exportação. Mas os preços são caros, por quê? Porque normalmente quando você tem um departamento interno pra fazer a parte de exportação, uma trade dentro da própria empresa e tudo mais, isso gera custo, e esses custos normalmente vão dentro do produto. Então, realmente é muito difícil você conseguir contrato direto numa fabricazinha de esquina ali, e ela faz. Ela vai sempre chamar a prima dela, a tia dela, que também vai ganhar a comissãozinha dela ali, o dinheirinho dela pra fazer todo o processo de exportação. Então, tem essa questão. Mas a feira de cantão ainda pode ser que seja uma das melhores opções aí quando você tá de olho em olho com os fabricantes, né? Entendendo as taxas e impostos de importação. Cara, entender a parte de imposto de importação é fácil, não é muito difícil. Calcula o valor China vezes 10. Digamos, ah, custo 10 dólares na China, vai chegar a 100 reais pra mim no Brasil. Convertendo, pagando todos os impostos e tudo mais. Por quê? É 10 vezes 5, já dá 50. Vezes 2, que são os impostos, já dá 100. Então, se você utilizar o fator 10 aí pra calcular rápido, depois, é claro que o seu despachante é de maneira, ele vai fazer todo o cálculo pra você, pra você ter um cálculo perfeito, né? Segurança no pagamento. Como evitar fraude? Posso dar algumas dicas que eu vejo, assim, bastante gente tendo fraude no processo de importação, que é o quê? Pagamento através, pra bancos de Hong Kong, Estados Unidos, Singapura, Malásia, Vietnã, se for bancos de offshore, tem que tomar cuidado, porque realmente pode ser que tenha problema. Se você tá gostando aí, deixa os comentários aí embaixo. Digamos que um cliente, ele teve um problema, porque hackearam o e-mail da vendedora, mandaram a Proforma Invoice, e na Proforma Invoice tava um banco diferente. Ele foi lá e pagou, e nunca mais recebeu esse dinheiro. Então, essas coisas tem que evitar bastante. Olha muito e presta muita atenção qual que é o banco que eles estão mandando. Se o banco for localizado na mesma regia da empresa, digamos, a empresa Shanghai Lan Ya, essa empresa, normalmente, ela tá localizada em Xangai. Se o banco for em Xangai, não vai ter problema nenhum. Mas no dia que ela tiver com um banco em Hong Kong, com o nome em Xangai, aí você vai falar, hum, tem algo diferente. Aí você pergunta pro fabricante, pra saber realmente o que que é, o que que tá acontecendo ali, que tem dois bancos diferentes. É claro que ele vai arrumar uma desculpa, mas, em geral, eu evitaria todo esse tipo de pagamento pra empresas em Hong Kong. Não é algo que eu sugiro. O que fazer quando a mercadoria não chegar? Aí, realmente, amigo, aí o bicho pega. Porque você vai ter que contratar um advogado local na China, isso não vai ser barato. Então, se acontecer de a mercadoria não chegar, pode ser problema logístico, essa mercadoria foi peca no mar, ou o fabricante, ele vai mandar. Não tem como ele não mandar essa mercadoria, porque senão você nem paga os 70% com o BL que ele vai te entregar. Então, já começa lá no início, que eu falei com vocês, a questão de escolher o fornecedor errado. Já começou escolhendo o fornecedor errado, se a mercadoria não chegar. Felizmente, todos os meus clientes, todos os trabalhos que a gente fez, até hoje chegaram, mas, pode ser que aconteça algum golpe, algum hacker fez alguma coisa, e aí, pode ser que aconteça, mas, realmente, é até bom não pensar nesse assunto pra evitar qualquer tipo de problema no futuro. Então, prefiro nem pensar nisso aí, pra gente esquece. Rastrear o produto, normalmente, quando você faz uma importação formal, a empresa de logística vai ficar mandando informação via e-mail, falando, a mercadoria chegou, não sei o que, a mercadoria foi embarcada. Elas vão sempre te mandar várias informações bem legais, bem detalhadas. A gente usa uma empresa de Santa Catarina, que eu posso até falar o nome, que manda mensagem pra gente, que eu falo pra vocês qual que é. mas ela é bem boa, e todo o tracking vai vindo informação. Um, dois, três, tá aqui, tá chegando, tudo mais. Ele sempre manda essas informações, isso é super importante. E, tem mais outros, vários tópicos aqui que eu preparei, mas acho que é isso. O mais importante pra ir fazer uma importação sem erro é seguir esses passos que eu falei pra vocês aí hoje. Não vamos estender muito esse vídeo. É mais importante que você faça direito as coisas e saiba realmente o que você tá fazendo. se você não tiver saber o que você tá fazendo, contrata um profissional pra evitar qualquer tipo de problema aí que você faça no seu processo de importação. Mas, em geral, é isso. Não tenho muito que, poderia ficar falando por horas aqui, contando pra vocês, mas com esses, se você seguir só esses pontos, mínimo, que eu já falei pra vocês, com certeza, você vai ter uma grande oportunidade de evitar qualquer tipo de erro no seu processo de importação. Mas, o que eu digo, assim, sempre é, a experiência é o que mostra, realmente, quem sabe, quem não sabe, ah, vamos jogar, sei lá, futebol. Se você joga futebol há 20 anos, você vai chegar, você vai dar show, né? Então, a importação é a mesma coisa. A primeira importação que eu fiz foi difícil, a segunda foi mais tranquila, a terceira é muito mais fácil, a quarta é brincadeira, a quinta é não ter nem graça. Então, a mesma coisa, vai jogar futebol, primeira bola, terceira bola, vai jogando, 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 vai aprendendo, a importação é a mesma coisa. Então, faça direito, faça correto, esteja próximo de bons profissionais, essa é a dica que eu dou para evitar qualquer tipo de problema aí no seu processo de importação. Beleza? Acho que é isso, acho que esses tópicos ajudam bastante aí quem está no canal, se vocês tiverem qualquer dúvida, os tópicos normalmente são sugeridos e criados através dos comentários que vocês deixam aí embaixo da plataforma, se você puder deixar um comentário aqui embaixo, deixa, que eu vou continuar fazendo mais vídeo para vocês, mas é isso, acho que por hoje chega, se puderem se inscrever no canal, se inscreve, eu vou continuar cada vez mais fazendo vídeo para vocês aí, falando sobre importação, sobre exportação, que é o que a gente conta aí no canal, e é isso, um abraço a todos, se cuidem e não se esqueçam de deixar uma mensagem aí embaixo para a gente, valeu, até mais e fui.